Boa noite, senhoras e senhores. Antes de começar o shiur, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento e desejar o Mashanah Tová e a Tzlachá para o casal que fazem Kiddush Hashem, trabalham na Idabrut, conhecidos por nós, o Eli, a sua esposa, a Lisa. É um Kiddush Hashem Gadol, 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 é impressionante até onde chegam todas essas aulas de Torá e Kiddushá que chegam em todo o Brasil, em todo o planeta. Eu não sabia que iria influenciar tanto da forma que a gente assiste na internet, como todo mundo dá seu comentário, observa o shiur. E a Haron, a Haron, Javib, eu queria uma salva de palmas aqui para o nosso Lucas aqui, por favor. Então eu desejo a todos vocês, Bezrat Hashem, toda essa equipe, Berahá e Tzlachá, continuem essa Berahá nossa fazendo esse Kiddush Hashem. Então Rabotai, hoje nós vamos falar, para mim se está certo isso aqui, a gente já liga. Nós vamos falar hoje sobre a festa de Sukkot. Então hoje vamos falar de Sukkot, Moravir Abotai, eu peço a atenção de todos. Eu vou começar atacando alguns pontos importantes, mas não me deixem terminar o shiur até não responder. Eu entendo que no final do shiur vai se responder todas as observações. Bezrat Hashem, devagar, mas é uma lógica que se pensou. E esse shiur eu me inspirei, como vocês sabem, eu gosto de ouvir muito Rabseruia Shlita. Eu acho ele um dos melhores darshanim que tem no planeta. Então o Baruch Hashem vai ser baseado no que nós ouvimos o shiur dele. Mas o Hearot são observações impressionantes e bonitas, que tudo se liga ao Haga Sukkot. Moravir Abotai. A primeira observação, Mao Sukkot. O que significa a festa de Sukkot? O que é Sukkot? Dois. É tão importante sentar na Sukkot. A tal ponto que a Torá diz, saia da sua moradia fixa e vai para uma moradia provisória. E essa provisória em Sukkot, ela acaba sendo nossa moradia fixa. E a nossa casa acaba sendo provisória. Ou seja, muda tudo. A Sukkot tem que ser a casa da pessoa. Sete dias, oito dias aqui fora de Eres Israel, é a minha casa. Onde você mora? Na Sukkot. Você tem que pegar uma coisa que esqueceu e vai para a sua casa. Ainda mais em Eres Israel, é mais fácil. Nos próprios apartamentos tem Sukkot. Então muitos dormem lá. Mas sentam lá, levam o sofá, levam tudo. E assim tem que ser. Bom, então por que é tão importante sentar nesse Sukkot? Terceiro ponto. Nós sabemos que a Sukkot, para ela ser Kshirah, para ela ser uma boa Sukkot, ela tem que ter paredes, pelo menos três, e tem que ter um S'khar. Um teto especial de S'khar. Sim. De vegetal, de palmeiras ou de bambus, alguma coisa assim. Mas o interessante é que as paredes, elas podem ser firmes e fortes. Pode ser de ouro, de prata, de pedra. Mas o S'khar tem que ser vegetal, bambu, palmeiras. Ou seja, não importa. É interessante, né? Porque de repente as paredes têm que ser fortes. E o teto tem que ser... Está chovendo o que a gente faz? Faz. Sai. Aqui colocaram todo, né? Tem muitos que pagam mais do todo que o S'khar. Mas não importa. Beder e R'khal, quando chove, o que acontece? Se sai da Sukkot. Mas por que as paredes estão tão bonitas? Mas não importa. Seja a Sukkot que se fizer, a mais bonita, seu Marco, se fizer, o S'khar tem que ser o mesmo. Todos nós podemos fazer a Sukkot, o que vai diferenciar o que vai ser as paredes. Mas o S'khar vai ser o quê? Igual. Quarto ponto. Não se percam, por favor. Tem uma reza na tefilah de Arvit. De Arvit. Todas as noites nós rezamos Arvit. E no Arvit nós falamos Ashkivenu. Ashkivenu avinu le shalom. E nós pedimos para Shem, o Frosaleno Sukkot Shalomekha. Todos os dias nós pedimos para Shem que nos estique. Essa é uma benção que todos os dias o Frosaleno Sukkot Shalomekha. Nós pedimos para Shem, por favor, nos estenda. Estenda em cima de nós. Estique em cima de nós. É tão importante, mas a Sukkot, colião. Não é só em Sukkot. Todo dia no Arvit nós pedimos que o Boreolam, por favor, nos estenda no Masukkot Shalom. Por que isso? Mais um ponto. Como chama o Betamigdash? Tem um nome o Betamigdash. É um Arachaman que a gente fala em Sukkot. O Yaquim. Lá no Sukkot David Anofelet. Chama Sukkot David. Por que? O Betamigdash, o lugar mais santo que fica em Jerusalém, onde Jerusalém é querido por todos, lá temos o Betamigdash, e lá é chamado Sukkot David. É no Arachaman que vocês vão prestar intenção. No Birkata Amazon vocês vão fazer, vocês vão ver isso. E por que é chamado Sukkot David? David, é lógico, quem queria construir o Betamigdash? David Amélech. Ele era o que queria idealizador. Boa. Vou repetir direito. Difícil, não é? Então, Bet, David, dá para entender? Mas por que é Sukkot? E quem construiu o Betamigdash? Shalom. Falam Chazal, a Kadosh Baruch Hu falou para David Amélech. David, você é um guerreiro, então todas as mãos vão estar cheias de sangue. Quem vai construir? Shalom, teu filho, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, você vai ter paz, o Betamigdash é o lugar de paz. de paz, onde muitas pessoas iam no Betamigdash, faziam chuva, iam para o Betamigdash, estão afastados do caminho de Hashem, e quando iam para o Betamigdash, eles voltavam. Pela que do chá do Betamigdash. Mais um ponto. E com isso eu termino, até eu me perdi. Mashiach. Quando vai chegar o Mashiach Bezrat Hashem, Falam Chazal, Chachamin, que ele vai fazer a Kadosh Baruch Hu uma suca do couro do Leviatán, de um peixe gigante. Não é baleia, é maior que vai, baleia tem aí, o Leviatán já não está mais. Mas é um peixe gigante, que foi criado nos seis dias do Bereshit. E a Kadosh Baruch Hu vai esticar esse peixe para esse tzadikim. Uma suca, vai fazer com suca, em vez de shach, vai ser o couro desse peixe. Então, rapidinho, nós perguntamos o que é suca, porque tem importância de secar na suca. O shach é igual para todos, as paredes são diferentes. Certo? Cada um pode ver, nós fazemos a shkiveno, toda noite nós pedimos para a Kadosh Baruch Hu nos esticar suca tshilomecha. O Baita Migdash é chamado suca t david. E por que? É chamado suca t david para entender. E por que? Por último, o Mashiach, quando chegou o Mashiach, vai ser a tzadikim no couro do Leviatán. Até aqui? Sim? Muito bom. Primeiro, o suca. Então, isso, todo mundo tem que saber o que é suca. Suca, nós lembramos, quando nós saímos do Egito, nós ficamos no Midbar quanto tempo? No deserto? Quarenta anos. Então, nós precisamos de uma proteção. É o mais simples para entender. Tinha muitos milagres que faziam o Ananê Kavot, tem discussão no Talmud, se era suca, mesmo como nós vemos o suca, ou eram as nuvens. Tinha discussão isso no Talmud. Mas eles protegiam a Mishrael. E a Mishrael, quarenta anos no deserto, está escrito na Baraxá de Maceia e outras, todos os lugares onde a Mishrael passou quarenta anos. Nós estamos em uma história. Todos os detalhes dessa viagem no deserto, é escrito na Torá, onde parou, em que lugar, o que fez, quantas pessoas, quando levantou, quando levantou, se as nuvens andavam, a Mishrael tinha que levantar o acampamento, ou parar o acampamento, e eram sete. Nos quatro cantos, uma em cima e embaixo, e uma lá na frente. E alisava e protegia no midbar, de manhã está calor, à noite faz frio, animais, lavava roupa, tinha serpentes, tinha... Milagres! Zerlalane Kavot. Que protegia a Mishrael quarenta anos no deserto. Muito bom. E qual o sentido de sentar na suca? Tem um ponto aqui importantíssimo. Nós falamos na aula passada, quando nós falamos de Yom Kippur, que Boreolam nos pede para entrar no caminho dele. Nós falamos isso. Que o trabalho da pessoa é saber que ele se encontra em direção certa no seu caminho da vida. Bet. Chegou a ouvir? Bom, Bet. Bet. Vamos lá. Nós falamos que é importante a importância da pessoa entrar no caminho certo. Am Israel, eu pergunto para vocês, nós, como fazemos vai, suco, reshaná, pesa, tal? É só um zecher? O que é zecher? É uma lembrança? Am Israel vive lembranças nos Hagim? Bechum Panim? Não. Lembrança é está na história do passado. Por que eu quero lembrar? Se uma pessoa acha que cumpre as nossas festas só como lembrança, vai chegar uma hora que eu não estou a fim de lembrar. E se é por lembrança, pega uma foto, leite, e acabou. Halas. Não existe isso na Yadu, na Torah Kedoshah. Am Israel vive o Hag. Am Israel vive a sua festa. Então, nós sentamos na Sukkah. Não para só lembrar Zecher Arane Kavot. E o que tem hoje? O que nós temos que lembrar? Não lembrar, viver hoje, quando nós sentamos na Sukkah. Então qual o sentido? Morai Verabotai. Nós pensamos todos juntos. e é tão importante saber, eu quero ouvir até vocês, qual é a base do nosso povo? Tem alguns segredos do nosso povo, segredos, eu falei pontos, que nos fazem ser um povo eterno, que vive. Tem alguns. E hoje nós vamos falar um deles. que faz parte da essência do nosso povo. Que isso dá a eternidade. Para começar, vocês vão entender onde eu quero chegar. não estou dizendo isso é uma coisa contra Razve Shalom de alguém ou de um povo, não. Eu quero que vocês me entendam onde eu quero chegar. Estão comigo? Quando nós precisamos definir uma pessoa importante, nós falamos o fulano, ele é importante, ou o ciclano, ou a ciclana, é importante. O que que traz a definição para nós falamos que essa pessoa é importante? O que que vocês acham? Como? Não, não, no mundo geral. Contribui com a comunidade, com a sociedade. Não, a pessoa é influente. Influente. No mundo geral. Quem tem poder também, muito bom. O que mais você falou? O que? Não, não, contribui com a comunidade. Contribui, faz, faz, faz benefício à comunidade. Que contribui. ganha um prêmio Nobel a um cientista, a um físico. O que que ele fez de bem? Um ato ou uma ideia, uma teoria, uma coisa importante. Se estão com frio, pode desligar. É? Liga esse, liga esse. Então, vamos lá. Ou seja, uma pessoa, vamos distribuir cobertores? vamos lá. Então, nós definimos no mundo, o que é uma pessoa importante, grandiosa, depende do ato que ela fez. Peguem qualquer pessoa, ciclano, fulana, fulano. só que nós não sabemos a sua vida particular. E, às vezes, nem nos interessa. Ele, sei lá, descobriu a América, se ele era casado ou não. Ou se ele fez essa teoria, não sei se ele era casado, tinha família, quantos filhos, como ele era dentro de casa, importa alguém? Não, importa que ele chegou e apresentou essa teoria, e pronto. foi bom para a humanidade descobrir a luz. Foi bom para a humanidade descobrir Léo de Amar. Entendeu? Muito bom, Isaac Obaru. Nem sabemos com quem casou, se roubou alguém, se não roubou alguém. Ló Bichané, o importante é o que ele fez. Para nós, Yudim Muraívera Butai, o mais importante que nós podemos dizer que significa ser uma pessoa boa, não só fora, dentro de casa, e sim também uma pessoa ótima dentro de casa, onde ela constrói uma Mishpachá Tová. Nosso povo começou com uma família. Abraham e Sarah. Isaac e Rivká. Iacov com Rachel e Leá e as duas em Maot, ou seja, quatro. Então, vocês estão vendo que o que chama a atenção do nosso povo é que não adianta você só fazer um ato que é bom, mas se começa o ato também dentro da Mishpachá. se forma uma família Tová. Isso significa uma pessoa forte e boa. Eu já falei algumas vezes aqui, eu não lembro se é o Ahida ou o Galme Vina, mas para dar aval a qualquer bondade que a pessoa faz fora de casa, primeiramente ela tem que fazer rece dentro de casa. se não é taxativo isso traz aqui o Ari Akadosh, desculpa, o Ari Akadosh traz. Se uma pessoa faz rece fora de casa e não faz dentro de casa, o rece dele não serve. Para você dar aval à tua bondade fora de casa, você tem que fazer bondade dentro de casa. Mas aqui a maior bondade que você possa fazer para a Mishpachá é formar uma família, uma família Tová. E sobre isso o Bedrat Hashem eu quero que vocês me acompanhem nesse shiur aqui, dando esse pontapé inicial, o que significa formar uma família Tová em Amisrael. E aqui está o segredo de nós Amisrael, de nossa continuidade. Tem outros. Hoje vamos falar desse. Morai Verabutai, nós perguntamos o que é sukkah, o que simboliza sukkah, a sukkah. Então nós podemos começar a entender que a sukkah representa o lar de uma família de um Yehudi. E me acompanha aqui como pode ser o lar, uma base, ou seja, em outras palavras, eu preciso montar uma Mishpachá e eu preciso de um projeto de família um projeto de vida. E eu vou aprender isso da sukkah. Vamos lá. Paredes. As paredes têm que ser como? Não importa. Da sukkah. Elas têm que ser firmes. Não pode ser o quê? O que demonstra as paredes? Limitação. Separação. Se uma pessoa tem paredes assim, onde o vento levou daqui pra lá, a sukkah que cheirar? Não. Se a casa, o lar de uma pessoa tem paredes assim, as paredes de uma casa têm que demonstrar separação, limitações. Não importa o material que for, cada um conforme suas possibilidades, mas elas têm que ser o quê? Firme. Em que sentido? Em todos os sentidos. Familiar, íntimo, filhos, filhas, costumes e família. Isso é importante? Costumes positivos. Tem que tomar muito cuidado às influências externas, até aqui. Eu não vou deixar entrar na minha casa coisas que não combinam com minhas paredes. para botar as paredes testemunham depois de 120 anos a pessoa. O que a pessoa fez dentro de casa? Não importa. Mas essas paredes têm que ser firme e têm que ter limitações. Se uma pessoa tem paredes bambas assim que o vento leva, a Shemishmur que casa é essa? Ou seja, uma casa tem que ter princípios. Tem que ter respeito, nós nos achamos a falar sobre isso um pouquinho mais. Não é um Shetha Hefker, uma área aberta, democracia, cada um se comporta como quer. Desculpem falar, mas tem casas, esse meu quarto, esse seu quarto, você faz o que quer ou faz o que eu quero? Se não, isso é pai ou mãe ou filhos, loto. Você pode sentar aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Você está entendendo? Isso é fundamental. As paredes têm que ser firmes. Mas, como que é o teto da sukkah? Tem Shach. O Shach é igual a todos, para todos. Vocês estão comigo ou não estão? Eu estou falando para quem? Vamos lá. Vamos lá. O Shach é igual para todos. Não tem diferença. o que que vem dizer o Shach? Tem alguns motivos porque ele tem que ser feito dessa forma. Tem duas particularidades muito importantes. Primeiro, ela tem que ser vegetal, mas mesmo sendo vegetal, ela não pode estar conectada com a terra. Ou seja, se eu pego um Shach e eu a coloco no Shach e está conectado com a terra, não serve. Eu tenho que cortar e depois pegar isso no Shach. Segundo ponto importante é que o Shach não pode estar trabalhado. Tem que ser natural. Não pode ter trabalhado, ou seja, quem sabe aquelas cadeiras que fazem estrelassado. Eu combinei ou pintar ou fazer algumas coisas. Não, a esteira sim pode porque a esteira só uniu elas. Mas estou falando trabalhar o próprio Shach não pode. Tá? Esses são dois pontos fundamentais em que a pessoa deve cortar o vegetal que for pôr e segundo não deve-se trabalhar o Shach. Porque o que vem simbolizar esses dois pontos importantíssimos do Shach? O primeiro, Moravir Abutai, vem simbolizar duas forças que as pessoas estão acostumadas a chamar quando elas vivem nesse mundo. Seria a força da natureza, o fenômeno da natureza. Oh, que força que tem a natureza. Então, veja o que a 2 barujo diz. Primeiro, você coloca e desconecta, corta, tá? Corta, se desconecta da natureza. O que eu vou aprender aqui? Muitas vezes a pessoa diz minha natureza é assim. Eu não vou mudar. Eu fui no psicólogo, falou, falou para uma esposa, para um marido, eu sou assim, eu sei que me vou aguentar assim, eu sou assim. Eu nasci assim, eu vou ficar assim. Totalmente errado. a pessoa tem que se desconectar da natureza e nós entendemos, a Torá que Deus já entende que existe mudar para melhor. Então, se desconecta, os rach, você vai puxar, você tem que cortar ele antes de colocar no açúcar. Existe mudar a natureza para melhor. Não existe isso, eu estou perdido. Não existe isso. Dois, outra força, infelizmente, a capacidade humana. Eu faço, eu sou, eu fiz. Mesmo essa capacidade humana é nossa ou de Hashem? É de Hashem. A natureza é nossa de Hashem? É de Hashem. Então, veja que a Deus Baruchu diz, entra na açúcar. Veja primeiro limitações na sua vida, coloca paredes, barreiras firmes, até aqui, oi, vavo, e a casa que não tem limitações, que não tem paredes, como saem esses filhos e como sai o casal. Imaginem também o shah. Uma pessoa chega a ver o teto da açúcar, diz, minha natureza é assim, eu não vou mudar. Não, você consegue mudar, muda, desconecta, pá. Ah, eu faço isso, se não fosse eu, se eu consigo, tudo é Akadosh Baruchu, a capacidade não é tua, Hashem te deu de presente. Quando uma pessoa vive dessa forma, olha para o shah, ela se encontra embaixo da Akadosh Baruchu, ela vê Hashem, sente que está dentro de Hashem, ela vai pensar diferente, ela vai ser influenciada diferente, porque ela vai ter Munay Hashem, e ela vai ser outra pessoa. Sendo outra pessoa, ela vai se comportar de uma forma diferenciada. E isso, a Misrael, isso é um baita, tem um lar yodi. Um lar yodi tem limitações, e um lar yodi sabe que está debaixo da Hashem. Mais um ponto. Eu vou trazer aqui para vocês um presente. Vale muito, eu já falei isso algumas vezes, só que eu falo, se não para vocês, eu falo isso para mim. Muraiv Rabotai, eu peço aqui maior atenção para vocês me acompanharem, isso que é lindo. Tem, Zé Chazel Ibrachá, o Rav Shemshon e o Rafael Hirsch, e ele faz aqui uma comparação linda do projeto de vida de uma pessoa, onde a Torá nos passa esse projeto, e se uma pessoa segue esse projeto, 100% Bezrata Shemshon vai ter Naha, dele e dos filhos, dele e da família. Por quê? Vamos lá. Ele diz, está escrito na Torá, nesse mês de Tishri, que é o sétimo mês, a Torá diz, no primeiro dia do sétimo mês, seria o que é Rosh Hashanah, vai ter Shofar. Nós fazemos hoje Rosh Hashanah quantos dias? Dois. Vem a Torá, fala no décimo dia do sétimo mês, que é Yom Kippur, 10 de Tishri. Quantos dias há? Três. Contando hoje, são três. Depois a Torá fala no décimo quinto dia do sétimo mês, o que é? Sukkot. Quantos dias são Sukkot? Yeres Israel, sete, aqui oito, mais dois de Simchat Torah aqui, fora de Yeres Israel. Vamos pegar até Sukkot e vamos deixar para outra oportunidade de Simchat Torah. Porque hoje o Shur é de Sukkot. Então nós temos o quê? dois dias de Rosh Hashanah mais um Yom Kippur, três. Mais sete e Sukkot quanto dá? Dez. Dez. Quantos anos simboliza uma vida ativa de uma pessoa? Setenta. Quem falou isso que são setenta anos? Da vida melech. Shivim Shana vim biguro Shimonim Shana se são fortes oitenta anos mas a vida ativa de uma pessoa quanto que é? Setenta anos. A vida ativa de uma pessoa é setenta anos. Vem o Rafa aqui e faz o cálculo. Se nós temos aqui dez dias e nós temos por outro lado setenta anos setenta dividido por dez quanto dá? sete. Sete. Ou seja, cada dia é equivalente a sete anos. E aí ele começa a se assinar até aqui tá certo? Então são setenta anos são dez dias dividido a sete anos cada dia. Tá bom? Então nós temos dois dias de Rosh Hashanah quantos anos são? Quatorze. 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 São quatorze. Vem o Rafa e diz o seguinte. Qual é a mitzvah de Rosh Hashanah? Lishmoa kol shofar. Tocar o shofar ouvimos o shofar. Temos com o shofar. A única mitzvah do Rosh Hashanah é só ouvir. Tem que ouvir. Lishmoa kol shofar. Então o Rafa vem e diz o seguinte. Até quatorze anos da vida da pessoa tem que aprender a ouvir. Ouvir, ensinar, ouvir, ensinar. Qual é a melhor idade para uma pessoa aprender inglês? Hã? De criança todo mundo fala assim. Ah, por que você colocou isso na escola? Não, porque falar inglês. Vai falar inglês. Por que você colocou isso na escola? É, porque estuda matemática em inglês. Ciência em inglês. Por que você colocou? Não. Ah, quanto melhor o francês. Dá na mesa. Tudo quanto menor é melhor. Torá é diferente? Leav, a mesma coisa. Quanto menor e melhor injetar Torá, melhor é. Pachuto. Então vem a Torá, vem dizer, até quatorze anos, injeta, ensina, mas que ele tem que ouvir, 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 aprender, 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 aprender. Que isso é Rosh Hashanah? Quatorze anos da pessoa. Depois, o que que vem? Yom Kippur. São sete anos. Dos quatorze até os vinte e um. São vinte e um anos. Do quatorze até vinte e um. O que que simboliza Yom Kippur? Pureza. Que é do chá vetará. Santidade e pureza. Nós comemos em Yom Kippur? Não. Não se come em Yom Kippur. Rezamos, nos elevamos, mas mais recente, que nem o Malach. Qual o projeto de vida de quatorze até vinte e um? Fazer festa à noite? Fazer aniversário de quinze anos? Que que tem que ser a idade de uma pessoa de quatorze até vinte anos? Que é do chá vetará. Ah, mas não consigo. Jejuar não é fácil. O que que a gente fala? Espera, já está terminando. Está terminando. A comida de Mozei Yom Kippur é gostosa. Espera um pouco. Está com sede. Vai aqui, areja aqui, ar-condicionado. Espera. Vai ter mais uma tefilá. Se agita. É que é do chá. Vai perdoar todos os teus pecados. Bezratachem faz chuva e tal. Chega alguém de quatorze até vinte e um? Não consigo esperar. Já quer aproveitar o quê? A vida. Isso que eles falam para eles. Espera, Bezratachem com vinte e um anos. Calma. De quatorze até os vinte e um? Tenta conseguir a tará vequeduchá. Não apronta. Não faz nenhuma festa. Ou seja, só festas com quatorze até a tará. Não dá. Calma. Isso é Yom Kippur. E vem o Rav e diz. Se uma pessoa tem essa tará e quatorze até a tará, o que vem depois? Quantos dias são sucotos? Sete. Sete vezes sete? Quarenta e nove anos. E o que? Vive samartha vejageha veaita ar-sameha. O que se faz na sucá? Que nem chupa. Vai casar os vinte e um? Até setenta anos você vai ter simhag dolar. Você vai ter narra dos teus filhos e netos e bisnetos. É uma... É um seguro. Falamos na hora passada. O que é seguro de vida? Ter esse projeto de vida. Uma pessoa... Ele fala, uma pessoa que cumpre esse projeto de vida, ela pode ter um bitajon, ela pode ter uma certeza, um seguro de vida, que vai ter vessamach, avejageha, 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 samartha, até setenta anos. E depois, vem de presente simhatorá, mais dois dias, até oitenta e quatro, até noventa anos. Mas vamos chegar até setenta vezes, avejageha. O que acontece, se a pessoa inverte? Se a pessoa não faz isso aqui, esse projeto de vida, onde vai parar essa família? Ou ela diz assim, eu vou fazer meu projeto particular, eu não vou obedecer o que a Torá diz. Você tem escolha. Existe sempre voltar, mas sabe quanto chega a uma idade avançada, cinquenta, sessenta anos, falava, se eu soubesse antes, existe voltar, até o último instante, é cedo. Mas ele fala, se eu soubesse antes, tinha aproveitado melhor, esse caminho de que duché, esse caminho que me leva a cheiro. Ah, eu iria educar meus filhos dessa forma, meus netos. É a família. Mais ou menos, desse ponto importantíssimo que nós falamos, podemos entender o que nós pedimos todos os dias, sukat e lomeja. Nós pedimos para Kadosh Baruch Hu, um lar, jehudi, judaico, de verdade. Onde vive a Mishpachá, onde vive essas paredes de limitações, e sabe que está debaixo de Hashem. E cumpre esse projeto de vida que nós estamos estudando aqui. É importantíssimo. A Torá está te dando isso aqui. Só que, vamos dar mais um passo para frente. Antes, antes disso, lembrei aqui que tem uma Gemara em Shabbat. A Gemara em Shabbat diz, A pessoa sempre venda seu teto da sua casa e compre sapatos para os seus pés. Perguntam o que tem a ver o teto, vender seu teto da casa e comprar sapato para os pés. Então, é o que nós estamos falando. O nosso problema é vivermos em uma casa que tem teto e esquecemos quem está em cima. Vem outro mundo e fala, não, tira o teto, vê quem está em cima, que é Hashem. E coloca sapato. Que o quê? Desgruda daqui da terra. Tira teu pé da terra. Você está aqui. Todo aqui da terra acha que é você. Coloca sapato. Desconecta, como nós falamos do Sra. Desconecta da natureza. Você pode mudar para melhor. E devemos mudar para melhor. Como? Morai, Verabotai, nós sabemos quem sucou. Nós temos sete tzadikim que nos visitam, não é verdade? Nós temos convidado esses tzadikim. Eles vêm, mas tem que convidar eles. Eles têm que ser aptos a entrar na sukkah. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, certo? Se eles vêm que não é o ambiente, então... Eles têm que entrar. E para o Hashem Amisel Kadosh, os tzadikim, eles vêm. Só que esses tzadikim, não é stamm, stamm, a gente convida o quê? Ele pergunta o que tem no menu para vir comer, não. Pachut. Ele vem comer e acabou? Qual é o motivo desses tzadikim virem na sukkah? Qual é o motivo? Estão? Lembrar deles? Outra vez. Hã? Escutar Torá. Eu não ouço. Não, não. Eles vêm escutar Torá. Participar na festa com o povo. Ah, é só a lista ter? O Zohar fala... O Zohar fala... Se eles vêm, é por algum motivo. E o motivo é nós termos influência deles. E eu vou explicar em poucas palavras. Porque sukkot representa o mundo que nós vivemos. São sete dias, cada dia dez anos. É o Lam Aze. Esse mundo é um mundo provisório e a sukkah provisória. Então eles vêm nos lembrar cada dia como tem que viver nesse mundo. Correto? Entendeu? Vamos lá. Então, vem o Rava que diz... Esses visitas... Se eles vêm, não vêm à toa. Eles vêm aqui nos influenciar. Ou seja, para nós atendermos a visita e fazer valer a visita... Eu tenho que mudar. Eu tenho que ser influenciado. E mostrar essa influência. E qual é? Quem vem primeiro? Abraham Avinu. Como é denominado Abraham Avinu? Isha Reset. Bondade. Abraham Avinu, quando ele descobriu a Shem, o que ele começa a fazer? Reset. Ele descobriu a Shem pensando... O que é que a Shem? Criador do mundo. Dá tudo para todo mundo. Ofrece tudo para todo mundo. Constrói. Tá, 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 tá. Então nós temos que imitar a Shem. Nós temos que imitar a Shem. Então se a Shem, o Todo-Poderoso, ele faz bondade, faz receita. Eu também tenho que fazer isso. Ou seja, nós temos um livre-arbítrio. O Bechirat Khofti está aqui. Escolher. Ou sou aquele que dá ou sou o que recebo. Você está na tua escolha. Sabe qual é a diferença daquele que dá? E dá por receber, que é a mesma coisa a querer receber. É que um vai ser feliz e o outro não vai ser feliz. Aquele que dá sempre, se ele está nesse mundo para dar, que nem Abraham Avinu, e ele não espera coisas em troca, vai ser sempre feliz. Porque o Baruch Hashem vai dar oportunidade para ele dar. Não só dinheiro. Dá apoio, dá cavote. Dá respeito ao próximo. Dá felicidade ao próximo. Só que aquele que sempre quer as coisas para ele, é um misquenão, coitado. Por quê? Nunca vai estar feliz. Sempre vai reclamar. Não falam comigo. Não me respeitam. Ou se ganha um presente... Por que me deu esse presente? Porque ele vai me dar mais. Ah, não lembra. Ele não lembra. Ah, como não lembrou meu aniversário? Não me convidou. Ele tem que me convidar. Tem que me dar. Tem que me dar. Tem que me dar. Esse é Raim. Que vida é essa? Não tem vida. Me esquece. Por quê? Porque ele acha que sempre devem a ele. Você lembra aquela piada do cara que nunca dá nada? Nós, em Shachrit, no Veivarech David, nós damos Tzedakah para ter moral para pedir a Shem. Primeiro, começa você a dar. Para você ter moral. Tinha aquele cara que não dava nada. E um dia ele se afogou. Vocês lembram da piada? E aí... Foram lá salvar ele. E dois salvavidas. Aí um falou para o outro... Moshe, dá a mão. Você está se afogando. Nada. Não dava a mão. Aí outro falou... Mas talão, Maquil, Moshe. Você não conhece Moshe. Ele não dá a mão para nada. Deixa. Eu vou salvar ele. Moshe, pega a minha mão. Aí pegou. E esse caílio tem assim que só pegam. Me esquece. Esse cara não tem vida. Então a Brava vir e não fala... Você quer? Aí você vai receber a catorce. Moshe vai fazer chesed? Ele vem. Quem é o segundo? Itzhak. O que ele simboliza? Givurá. Givurá tem que ser força. E não só isso. Só para entender. Givurá é só... Abraham dá chesed. Só que vem Itzhak falando. Você precisa de equilíbrio e limites. Como dar e quando dar. Vou pegar um exemplo de pai para filho. Às vezes dá de chesed. Eu vou dar para o meu filho. Eu amo meu filho. Eu vou dar sempre chocolate. É um chesed. Não é? Chesed é o que a imã faz. Dá de mamã que transforma o dam. Que é a justiça. Em leite que é o rahamim. A imã quando dá. Quer alguma coisa em troca do bebê. Lô. Faz chesed. Vem aqui. Itzhak fala. Muito bom. Você precisa de Givurá. O que você vai dar para o teu filho ou filha ou para alguém? Você tem que saber como dar. Tem que ter a palavra equilíbrio. Hoje, será como estamos educando nossos filhos? Quando eu falo passeios. Quando eu falo onde vamos levar nossos filhos? Para a lua? Tem criança com 15 anos que já conhece o planeta inteiro. Já ganha tudo. Não estou dizendo que não tem que dar. Mas essa mentalidade. Eu vou dar para ele o que eu não tive. A Shemishmur. Em vez de educar uma criança. O que nós estamos educando? Cadê as limitações? Cadê o equilíbrio? Cadê o equilíbrio? Tem seu momento adequado para dar. E isso é Givurá. Givurá é dizer sim. E Givurá, força é dizer sim. E Givurá é dizer não. Isso é Givurá. Saber o equilíbrio das coisas. Tem que ter Givurá. Três. Quem vê o terceiro? No terceiro dia? Yaakov. Yaakov simboliza Tiferet. São as esferas. Tiferet. Tiferet é a beleza. Coisa bonita. Yaakov se acostuma a dizer que é o completo de Abraham e de Isaac. Ele teve todos os filhos de Baruch Hashem. Sabe de quem? Então, Yaakov simboliza o saber de Chesed de Abraham e ter o equilíbrio de Givurá. Que esse é o nosso caminho de vida tentar ter esse equilíbrio de Chesed e Givurá de Yaakov. Quem vê o quarto dia? Moshe. Moshe significa Netzach. O que é Netzach? Eternidade. Todos os atos de Moshe foram eternos. Qual foi o primeiro? O que ele trouxe? A Torah Kedoshah. A Torah Eterna. A Misrael. Ah, se Moshe era beno e iria entrar em Eres Israel o que ele ia construir? O Betamindash. O Betamindash nunca ia ser destruído. Falou Rahayim por isso que Moshe não entrou. Todos os atos de Moshe são Netzach. São eternos. Nossos atos têm que ser eternos. Como eu faço atos eternos? Nós temos o que? Guf, corpo e Neshama. O corpo é limitado e a Neshama é espiritual. Nossa alma é espiritual. Como eu alimento minha Neshama? Minha alma? Torah Mitzvot. Então faça atos eternos. De Mitzvot espirituais. Usa o corpo, o material. Le Shem Shamaim. Não faz atos tam que não vão durar. Não, eu vou fazer atos para que meu nome fique na história. não existe nome bom e existe no alimento e deve estar abilado. Deixa eu ver com a história. O ato Neshi está queimando a Neshama dele. Nós precisamos de atos positivos e Neshama terorá que deixar. A pessoa precisa fazer atos. Já falamos isso muitas vezes. Esse ato é bom e se ele chamar e vai ficar para sempre. Quinto, quem vem? A Aron. Quinto dia vem a Aron que representa a Rod. Rod é luz. Iluminar. Uma pessoa não possa ser egoísta. Aí vem o que vocês falaram. Ela tem que beneficiar a comunidade. ou quem está no meio dessa pessoa. Tem que fazer Reset. Iluminar. Ela acende uma vela dentro da sua Neshama que ilumina as outras pessoas. Não existe o maior Reset como eu falei aqui. Por exemplo, o terceiro da Idabrut que aproximam pessoas para o caminho de Hashem. Esse é o maior Reset que uma pessoa possa fazer. Quem vem no sexto dia? depois de Moshe e Aron quem vem? Iosef. Iosef é Yesod. Yesod é o que? Base. Morai, verabotai, Iosef atzadi. Quantos anos ele tinha quando ele foi vendido? 17. Ele foi como escravo para a casa de Potifar. Potifar percebeu que era uma pessoa especial colocou ele com a mão direita da sua casa. Foi fácil a vida dele na casa de Potifar? Não. Ele toda hora era seduzido pela espada de Potifar. Tinha moral nessa época no Egito? Era um país totalmente lá embaixo. Alguém ia saber o que ia acontecer. Quer dizer, se ele iria cair nas mãos dessa mulher, até ela se justificava há 17 anos sozinho, da forma que ele está nesse país escravo, o que você quer? Quem ele viu na janela a imagem de quem? Do pai dele, de Acof. Falou para ele, Tishma, você se cuida, você que escolhe. Se você, infelizmente, transgredir, como se fosse, você vai ser, desertar você. se você se cuidar, você vai ser Kodesh Kodashim, você vai ser santo dos santos. E aí ele se cuidou. Ele ganhou um prêmio depois? Quanto tempo ele foi? Ele foi para onde? Quanto tempo? Doze anos. Chamar Israel, doze anos na prisão. E quando ele se apresentou, quando ele se apresentou, perante paróquia, ele falou, quem vai revelar o sonho? Acheu. Acheu. Da onde você tirou tudo isso aqui? Iosef, como você consegue passar toda essa turbulência, todo esse vento, tudo isso aqui, e você continua, Iosef, a Tzadi? Qual a resposta? Iesot. O que é Iesot? Base. Ele teve um chinuch, uma educação de base chamada Bet-Yakov. Por que Bet-Yakov? Na casa de Iakov Avino. Na casa de Iakov Avino, se deu uma boa educação, firme e forte, que seja a turbulência que você for passar na sua vida, você vai permanecer fiel a Kadosh Baruch Hu. Iso Iesot. Quem vem por último? David Melech. E o que é David? Malchut. O que é Malchut? Mashiach Melech. Morai, verabotai. Vamos voltar rapidinho. Uma pessoa que constrói essa filosofia dentro de casa, com paredes firmes, com a Kadosh Baruch Hu, olhando para Shem, como o Sra. Coloca essas limitações. Faz rece dentro de casa e faz rece fora de casa. Tem que virar. Quando é não, é não. Quando é sim, é sim. É Iakov Avino, sabe levar os dois, tem equilíbrio. É Moshe Rabenu, atua, faz investimentos para sempre, que são espirituais de Toral Mitzvot, ilumina os outros com Aron e se segura nessa base forte, não importa a turbulência que a vida, que a Shem manda para nós, a pessoa tem raízes fortes, essa base forte, chega o Malchut, é considerado um Melech. É considerado um rei. E automaticamente é isso que nós começamos o Shiur. Sukkot Shalomé, Hakadosh Baruch Hu, me manda esse lar judaico que tem tudo isso aí que nós falamos. Sukkot David, seria o Betamigdash. Eu posso fazer na minha casa um Betamigdash. E certeza que quando chegar o Mashiach, nós vamos ser convidados por Hakadosh Baruch Hu, dizer, você sentou na minha Sukkot, você vai estar na Sukkot, cheirou, olhou, esse coro desse Leviatã, morai verabotai, mas o melhor é pesamak taberhageha. A verdadeira felicidade é cumprir é cumprir o que falou aqui o Rav desse projeto de vida. Se nós estamos indo atrás desse seguro de vida, é cumprir o que o Rav falou na Torah Kedoshah. Hak Sameach. Obrigado.